fala galera meu nome é tácio e sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a galera pediu tanto 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 esses dias batendo no meu instagram lá tácio vai mangabeira pois é a gente tá aqui em mangabeira estamos aqui na zona sul da cidade você é o seguinte mangabeira que seria mangabeira é um bairro muito requisitado aqui pela cidade é um bairro com mais de 100 mil habitantes foi fundado em 16 de junho de 1983 é um bairro como falei 100 mil habitantes então é muita gente né seu primeiro nome foi o conjunto habitacional tacízio de miranda buriti isso aí de lá pra cá no passado tempo foi recebendo o nome de mangabeira aí o pessoal porque se chama mangabeira porque antes existia aqui uma fazenda que cultivava mangaba eu acho até que o nome da fazenda era fazenda mangabeiras né toda essa região aqui é bancários castelo branco mangabeira tudo isso era da dessa fazenda né aí terminou eu fiz até um vídeo sobre isso eu expliquei direitinho no vídeo falando seu apoio turístico cabo branco e aquela novela lá pra sair é tudo né para chegar algum algum hotel para construir teve questão no parque aquático essas coisas todas certo aí terminou que aquela região que fazia parte dessa fazenda ficou mais para esse apoio turístico mangabeira bancário castelo branco são esses bairros que vocês já conhecem beleza feito ali na frente voltar esse vídeo aqui vou dividir em algumas partes para vocês poderem raciocínio 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 é comigo meu irmão e minha irmã saiu esse aí eu trevo das mangabeiras uma obra inaugurada custou em torno de 25 milhões de reais esse danadinho aí ajudou eu acredito que assim eu continuo falar muito que essa obra ajudou demais que eu acredito que ela ela ajudou bastante aqui a região sabe bom então ele ela serve aqui para ligar quem vai para a praia né pega essa e outro solto maior essa parte aqui ó quando esses carros estão em direção à praia e no ponto de cima vocês vão se ligar aqui ó e ali é você vai para o bairro do zé américo cristo centro até se quiser ó vou dar uma dica aqui pra vocês quem tem veículo caso precise essa região aqui tem várias lojas em acessórios eu troco muito é como um piscar letra alguma coisa no carro dá um problema o farol sei lá aí eu trago pra aqui aqui onde esses carros parados em frente estão vendo veículos aqui estacionados isso aqui é onde funciona esse tipo de comércio se você quiser chegar até aqui você vai ter que descer indo em direção ao josé américo certo você vai ver aqui outro outro girador você vai escolher ir direto como falei para o josé américo se você pega para o lado direito vai para o bancário se pega para o lado esquerdo você vai para a mangabeira nessa parte aqui de baixo eu só achei mangabeira por dentro né esse aqui é o outro girador você vai ver aqui ó o antigo cai que está aqui cobra lá da época de que presente fazendo colo e aqui é que é ele aqui na sua beleza aí se você escolher assim aí você pega esse girador para pegar acesso àquelas lojas que eu falei né pega esse caminho aqui aí você vai chegar ali naqueles comércios certo se você quiser pode continuar aqui o girador e entrar nessa outra parte aqui de mangabeira e direto vai ter uma pracinha na frente é a famosa que mangabeira por dentro vai ser sucesso para você é isso aqui é a outra parte de mangabeira também tem um acesso para o cemitério que fica por aqui ok é isso aí vamos voltar aqui meu gps meu celular que já está magnífico vamos voltar vamos voltar pronto essa parte aqui da frente de mangabeira de imediato o que eu queria mostrar para vocês vou fazer um corte aqui novamente aí eu trevo e como expliquei para vocês a missão desses vídeos é mais a gente ver como é que é a nossa cidade como é que está acontecendo o povo está fragmentando ou não o povo está em casa está em quarentena o que é que eles estão fazendo aqui é a CEAP aqui do lado para eu explicar para vocês e aqui é a Secretaria de Segurança né que é Defesa e Defesa Social bem boto no meio do vídeo mas vamos lá vamos aqui para outro setor aqui de mangabeira para vocês conhecerem um pouco mais ali na frente onde tem um shopping e outras coisas bem estamos aqui na parte que eu queria mostrar aqui na frente a vocês esse aqui é o Mangabeira Shopping um shopping que foi inaugurado em 2015 teve muito moído com esse terreno aqui dele mas está aqui está operando é do mesmo proprietário aqui do mandaíra shopping e ajudou e vem ajudando muito a região eu vou até fazer uma correção aqui para vocês que eu falei no meu vídeo sobre os cinco bairros da galera que o Mangabeira Shopping estava localizado no bancário e na cidade universitária né que esse daqui é o que a gente chama mas um rapaz lá me atentou e eu fui lá até no mapa lá da prefeitura e realmente o shopping está na região de Mangabeira mas o interessante é que como você vê avenidas assim né elas dividem em bairros, cidades, sei lá ou até rios também mas apesar dessa ilha do Santo Maior ser uma avenida que divide né o bancários com Mangabeira apenas nesse trechozinho aqui equivalente ao Mangabeira Shopping que não é bancários e é assim Mangabeira, certo? Mangabeira ele é um bairro dividido em oito Mangabeiras vai de um até oito segundo as informações que eu peguei Mangabeira 8 é o maior bairro dessa parte de Mangabeira e aqui se eu for direto chego lá no trevo de Mangabeira ok aí vamos fazer o seguinte se eu pego esse girador aqui esse próximo aí na frente ele vai me levar para outra parte aqui do Mangabeira, certo? onde eu vou ter o trauminha vou ter lá o presídio acho que eu não vou poder voar para o presídio mas vou fazer um voo lá na frente para mostrar um pouco mais o bairro, certo? mas eu quero que vocês vejam aqui esse lado de casa esse lado esquerdo aqui que tem muita coisa vamos lá mas você pode ver que Mangabeira é um bairro muito ele é forte residencial e forte comercial muito forte mesmo vamos lá vamos pegar aqui para frente para a gente ver se a gente conhece bem essa Mangabeirazinha logo aqui na frente nós vamos ter o Detran que eu vou fixar aqui bem no meio da tela o Detran aqui da Paraíba também fica Mangabeira tem um fórum deixa eu chegar ali no Detran para vocês verem logo onde é que ele é chegou aqui nesse girador de lado do girador esse terreno aqui está vendo essas edificações aqui que é o conjunto Pela do Reino cujo projeto elétrico também é meu esse aqui é o Detran onde vocês tiram a carteirinha resolver aquelas coisinhas que vocês querem Detran também está fechado Mangabeira Shop também está fechado estamos em quarentena já aqui do lado é o fórum civil de Mangabeira esse fórum civil ele eu não lembro o ano que foi construído você vê o tamanho do bairro que Mangabeira é ganhou até um fórum civil Mangabeira tem um fórum civil tem um shopping o Detran o Detran da Paraíba é em Mangabeira e olha que eu ainda não entrei dentro do bairro estou apenas sobrevoando a parte ainda da divisa praticamente divisa com o bairro do Bancairos certo? aqui eu falo em Mangabeira se eu falo um pouco mais ali na frente nós vamos ter também cadê aqui era? pronto aqui é o distrito industrial de Mangabeira eu não sei se o que está funcionando o que está fechado se o pessoal o certo é para fechar está tudo fechado mas eu não sei como é que está o funcionamento aqui do distrito mas essa região todinha aqui deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da imensidão essa é a principal que vai até eu sou tão maior vai até a praia como já falei antes mas aqui é o distrito toda a saída aqui que o drone está pegando é o distrito tem muita coisa aqui já rodei muito aqui para essa parte aqui de Mangabeira tem coisa ah sim para não dizer que eu esqueci de falar com certeza vai ficar alguma coisa sempre fica alguma coisa para falar mais na frente nós vamos ter que é o FPB Polo Mangabeira deixa eu ver se é isso mesmo aqui pronto aqui é o distrito maior pronto logo no meio da tela é essa um esteladozinho ali vermelho pronto ali é o Polo Mangabeira da o FPB Mangabeira é incrível tem uma cidade ali para ela pronto conhecemos essa parte de cá ok nós vamos estamos investigando também se está tudo ok em Mangabeira pessoal por favor se inscreva no canal se você for novo me ajuda demais aqui a continuar esses vídeos que a gente está fazendo mas sobrevoando e conhecendo um pouco da cidade a gente está na época de quarentena estou tirando para vocês verem como é que andam as coisas só avisando que governador aliás vou deixar isso para os créditos finais dessa outra área que a gente vai agora certo vou cortar mais um vídeo aqui que eu vou falar um pouco como é que anda agora a cidade que foi prorrogado o prazo aqui de quarentena a prefeitura também já prorrogou vamos pular ali para outra parte eu quero que vocês conheçam e lá a gente bate outro outro patuzinho bora lá outro corte bem estamos aqui voando agora na parte que eu queria que vocês conhecessem um pouco mais se a gente visse como é que estava o movimento na cidade onde eu estou aqui é o mercado público banco de mangabeira eu tenho um vídeo no canal certo se você estiver interessado em conhecer um pouco mais dele passei por lá porque eu vou ter que vir eu vim bancado justamente para vir aqui nele certo é um mercado que usa bastante aqui da região e eu acredito que ele é um dos maiores mercados da cidade ele deve perder apenas lá para o mercado central quem tiver informações melhores está aí pode falar o que você quiser deixa que você vai com as consequências mas pode falar pronto eu passei por lá vi alguns comércios fechados e outros abertos ok esse mercado aqui é não é muito como falei muito requisitado tem vindo de tudo aí quiser um vídeo mesmo só dele procurem no canal eu estou vendo que vocês estão pedindo vídeo e já tem vídeo no canal de muita coisa porque mês de mês de março entrou em torno de quase 3 mil 4 mil pessoas aqui novas no canal eu sei que vocês não conhecem muitos dos vídeos que eu faço por aqui eu aconselho vocês a procurarem tem uma lupazinha aí quando você clica em vídeos clica na lupa você vai encontrar então é isso aí o movimento aqui está alto viu aqui eu vi muitos estabelecimentos fechados durante esse meu trajeto para cá mas aqui é a Josefa Taveira certo eu comecei o vídeo por ela quando você vou virar aqui para a esquerda vocês terem a ideia do tamanho dela certo que era a vida principal aqui do Magabeira Magabeira está ali pronto ali na frente você vê as certificações de alto e plano que é um bairro perto da orla e ali logo no início dessa avenida que não sei se dá para ver foi onde eu estava agora há pouco que a gente começou o vídeo ok Magabeira é um bairro que se eu for dizer a quantidade de coisas que ele tem são cerca de 12 escolas particulares peraí vamos parar um pouquinho mais e virar para cá aqui o sinal você vê que essa parte que eu estou aqui é uma área residencial ou um comercial tem muita edificação aí fica um pouquinho para a gente fazer nossos vídeos vamos lá vamos pegar um pouquinho essa parte aqui que a gente vai conversar o comércio de Mangabeira aqui é muito forte tem muita tem muita loja aqui de nome nacional tem parte também você vai ter apoio também em templos religiosos aqui você vai encontrar em Mangabeira vamos lá vamos seguindo e é o seguinte o governador ampliou aqui o nosso período de quarentena vai até dia 3 de maio se não me engano a prefeitura também já deu o comando já disse aí que também vai prorrogar eu vi que a prefeitura adquiriu três drones três drones novos para poder fazer a parte de vamos dizer assim de ficar fiscalizando vocês o estado também está adquirindo esses drones quando vocês forem andar por aí se vir algum drone voando não sou eu vai ser possivelmente algum órgão verificando se o pessoal está em casa o que é que estão ou não o que é que tem comércio aberto drone ajuda demais essa outra parte aqui já é a principal de Mangabeira da parte de baixo vou passar o botar o nome dela aí no vídeo então vocês com o velho Mangabeira tem muito lugar aqui para mostrar inclusive se eu pegar essa venda aqui debaixo de Mangabeira e ir direto está tendo uma construção de um acesso novo ali na frente vou ver se eu consigo filmar mas acho que hoje não dá não porque Mangabeira é muito grande dá para fazer outro vídeo ali na frente vai ter a conexão do bairro do Valentina ali perto da galadeira do Cuiar com Mangabeira é uma obra também que o Vinchado fez aí para unir esses bairros está acontecendo entre o quadamares bancado já mostrei também vídeo aqui no canal sobre essa obra certo eu aconselho muito vocês depois passarem por lá e é isso aí Mangabeira é um bairro muito grande tem muita coisa para visitar aqui estou ali embaixo tem muita coisa para a gente visitar infelizmente não vai dar para a gente ver tudo hoje mas eu espero que vocês venham para cá eu não vou falar nada de aspectos residenciais já falei isso em um vídeo dos 5 bairros da galera coloquei até valor de imóvel lá para quem quiser saber pesquisa lá dá uma assistida certo ok pois é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo é muita informação aqui para a gente passar eu fico voando e conversando coisa que quase ninguém faz isso certo e olha que eu tenho um problema de foco quando estou fazendo uma coisa não consigo fazer outra mas é um bairro aqui que vale a pena você vir e é isso aí beleza e novamente inscreva-se no canal deixe aquele likezinho que ajuda demais compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e se for dovo aqui inscreva-se no canal será muito bem-vindo beleza domingo 9 horas esse é geralmente um vídeo voltado mais ao turismo durante a semana durante esse período a gente está criando esses vídeos aqui ok valeu até o próximo vídeo fui pessoal espera aí não saia do vídeo não que eu resolvi vir aqui colocar nessa edição só para que critério de informação para vocês ficarem sabendo esse aqui é o acesso que eu estava falando que vai unir o bairro aqui que está unindo já o bairro de Valentina e Cuiar aí é o bairro que você pega acesso para o bairro do Valentina e tal e aqui é Mangabeira vocês verem que você pegando essa avenida aqui no meio lá dos giradouros bancários ali perto do Antigo Caique direto você vai vir por ela vai pegar direto e vai ter acesso a esse novo local esse acesso novo aqui então essa obra aqui foi do governo do estado e sinceramente foi muito bom aqui foi uma mão na roda aqui para o pessoal que gosta as vezes tem que fazer um maior vira-volta para poder chegar ali de Mangabeira para lá agora não pegou um acessozinho aqui chega rapidinho a demora toda para sair daqui era justamente essa pontezinha aqui está aqui construída finalmente liberada então é isso aí eu queria só mostrar para vocês que o acesso está aqui está liberado para vocês poderem usarem fazer o andamento entre os bairros e está feito a parte digamos de ajuda pública para vocês aí valeu beleza pessoal agora sim valeu até o próximo vídeo um abração fui tchau tchau tchau